Não jogue sal nos sapos Jogar sal em sapos é muito comum em cidades do interior. Alguns fazem isso no intuito de expulsá-los de suas residências e outros por pura perversidade, tratando como brincadeira, mas o que era para ser engraçado acaba se tornando uma piada de mau gosto. A pele dos anfíbios é um dos principais órgãos responsáveis pela respiração cutânea. Quando em contato com o sal, a pele do sapo perde parte da sua umidade e da capacidade respiratória, causando asfixia, além de poder chegar à morte do animal. Os sapos são bons controladores de pragas e colaboram para a manutenção do equilíbrio ambiental. Colabore você também!